Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Rose Monerá. Obrigada pela presença, Rose. Eu que agradeço o convite, é sempre uma oportunidade excelente estar aqui conversando contigo. Obrigada. Hoje vamos saber como o próprio agricultor pode produzir bactérias para o controle biológico de pragas. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Em busca de novas alternativas para controlar pragas que causam prejuízos para a agricultura, produtores estão aprendendo a produzir bactérias utilizadas no controle biológico desses insetos. E a vantagem é que com isso é possível reduzir a dependência de produtos químicos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Rose, quando pensamos em produção de bactérias, logo vem à mente um pesquisador trabalhando em laboratório. Como é possível então o próprio produtor produzir a sua bactéria na sua fazenda? Quando o produtor tem na sua fazenda um laboratório adequado, ele pode produzir um insumo, uma bactéria de boa qualidade para utilizar na sua plantação. E o que seria esse laboratório adequado? Bom, um laboratório que tenha condição de fazer um produto como se fosse uma indústria, com um bom controle de qualidade e que assegure que o produto seja eficiente, seguro e totalmente descontaminado. Que seja exatamente aquele produto, aquela bactéria que ele se propôs a desenvolver. E que tipo de bactéria é possível produzir na fazenda? Bom, está previsto pela legislação que o agricultor pode produzir o seu insumo para controlar pragas dentro da agricultura orgânica. Então tem algumas bactérias que estão sendo produzidas para esse fim. Então no nosso caso especificamente nós trabalhamos com bacilos thuringiensis, que é uma bactéria para controlar insetos. É a chamada BT. BT, exatamente. E essa bactéria, ela é capaz de agir contra a larva, a lagarta, mas também contra o mosquito da dengue, por exemplo? Bom, essa bactéria é uma bactéria que tem uma grande variabilidade. Então existem algumas raças que matam lagartas e outras raças que matam mosquitos. São produtos completamente diferentes, registrados em órgãos diferentes e com fins diferentes e que tem que ter cuidados totalmente diferentes. Então um é usado na parte agrícola e o outro para controle de mosquitos é usado na área domicilitária. Então são fins bem diferentes e as regras são bem diferentes para um e para outro. Então o que é possível e o que é liberado na fazenda é para uso agrícola. É, exatamente. O de mosquito a gente nem cogita em produção on-farm porque não teria o menor sentido. Esse produto ele tem que ser registrado, tem que ter mais cuidado porque inclusive alguns desses produtos são usados em água de consumo humano, então as regras são mais rígidas, tem que ser registrado na Anvisa. Então esse produto não se cogita a produção on-farm. Em compensação, os produtos para controle de lagartas, eu exemplifiquei o bacilos turingenses, mas tem outras bactérias que também estão sendo desenvolvidas em fazendas, esse seria então para controle de lagartas e é outra legislação que é coberta. E o que essas bactérias possuem que agem contra esses insetos? É alguma toxina ou o que é? Sim, durante a exporulação que é um processo de desenvolvimento da bactéria, ela produz um cristal que é uma proteína e essa proteína quando o inseto ingere, ele se liga a receptores que estão no intestino do inseto causando a morte da larva. Então ele sofre uma intoxicação, uma infecção generalizada e vem a morrer. E a grande vantagem é que essa bactéria só mata determinados insetos. Então se nós ingerirmos uma planta onde foi pulverizada essa bactéria, nós não vamos ter nenhum problema, porque ela não afeta a gente. Não há risco para a saúde. Não, de jeito nenhum. E para quem está produzindo também não teria nenhum risco. Não, agora, é bom que fique claro que a produção de um micro-organismo, se ela não for feita da forma adequada, você pode produzir uma coisa totalmente indesejável. Tá? Então, com esse objetivo, é que nós estamos tentando instruir os agricultores que estão fazendo esse tipo de coisa a fazerem da forma correta. Terem um bom controle de qualidade e terem certeza de que o que eles estão produzindo é aquilo que eles querem produzir, aquilo que eles inocularam. Então foi a partir daí que surgiu a ideia da Embrapa estar realizando cursos para capacitar esses produtores? Exatamente. Então quando nós vimos que a situação, que os insumos estavam sendo produzidos de forma inadequada e até perigosa, nós começamos a fazer o curso para mostrar a diferença entre você produzir da forma correta, no caso dentro de reatores, com meio de cultura autoclavado, com controle de qualidade, para a forma incorreta que muitos fazem, que é a produção em caixa d'água, sem higiene, sem local adequado. E também fizemos um manual de controle de qualidade, com testes bastante simples, mas que asseguram que aquele produto vai ter uma qualidade correta. Rosa, e na prática, como é que é feita a produção de uma bactéria? Bom, primeira coisa que a gente recomenda é que você tenha uma estrutura de laboratório para fazer isso, um local adequado. Essa estrutura, ela tem que ter um reator, um fermentador, onde você autoclava todo o material, que você tenha certeza que tudo que você está usando ali é bem limpinho, está bem correto. Depois você tem que ter o inóculo, que é a bactéria, a sua semente. E essa bactéria, ela deve ser uma bactéria que já foi testada, então a gente recomenda que sejam aquelas que constam na especificação de referência do Ministério da Agricultura. Porque essas bactérias são aquelas que nós temos segurança de que elas são eficientes e que elas não causam dano nenhum, nem à saúde, nem ao ambiente. Bom, depois disso, é ideal que você tenha um técnico que saiba o que está fazendo, um responsável técnico pelo laboratório, que tenha formação para isso. E que todo o processo seja feito dentro de uma condição adequada de higiene e de controle de qualidade. Você inocula a bactéria, você tem que ver se é aquela bactéria só que está crescendo no seu fermentador, se todas as condições estão sendo mantidas para você produzir a bactéria da forma como deve ser. É necessário, então, uma estrutura de laboratório, né, Rosi? O custo disso é alto? Bom, é necessário uma estrutura de laboratório, sim, porque é importante que esse material seja produzido dentro de um local adequado. A gente visitou alguns lugares onde a produção era feita praticamente a céu aberto, só com um telhado, isso não é adequado. Bom, o custo disso é alto se você pensar em comparar com uma coisa dessas que é mal feita. Mas, pelo custo-benefício, pelo benefício, vamos dizer, que o agricultor vai ter, ele, segundo alguns agricultores nos disseram, esse investimento, ele se paga em um ano e um ano e meio. Então, dando independência, tendo um produto de qualidade, a gente poderia até dizer que o investimento não seria tão alto assim. Então, é algo voltado mais para o grande produtor? Olha, para ele ter um pequeno agricultor, para ter uma estrutura dessa, hoje, eu acho que ainda sai caro. Então, o ideal seria que isso pudesse ser feito para o pequeno produtor, se ele pudesse se associar em cooperativas. Mas, pela legislação, a cooperativa hoje não pode produzir produto para os seus cooperados. Então, é uma produção própria. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é que quem está se beneficiando mais dessa tecnologia da forma correta são os agricultores que têm um porte de fazenda maior. E quais seriam os benefícios? Além da questão do custo, quais outros benefícios o produtor teria em estar produzindo a bactéria na sua própria fazenda? Bom, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre o controle biológico em si, né? Você usar um produto biológico em substituição a um produto químico ou dentro de uma estratégia de manejo integrado de pragas, é muito interessante, porque os produtos biológicos, não só a bactéria, a bacila esturingiência, mas outros micro-organismos e até os parasitóides e predadores. É muito interessante ser usado, porque você reduz os produtos químicos, porque a gente sabe que todos eles causam danos. Então, qualquer coisa que você reduza já é um ganho muito grande para o ambiente, para a saúde humana e tudo mais. Então, a gente tendo esses produtos biológicos, já é um grande avanço. Bom, dentro dos produtos biológicos, o agricultor tem a opção de comprar os produtos que estão registrados no comércio, né? Que são produtos de excelente qualidade, que estão disponíveis. E ele tem também a opção de produzir o seu próprio insumo, que é o que muitos estão fazendo hoje. Então, se ele produzir da forma correta, ele vai ter um produto muito bom, mas esse produto tem que ser pronto uso. Então, essa é uma das limitações da produção on-farm. Quando a gente compara um produto comercial e um produto produzido on-farm, o produto comercial, ele tem etapas. Fermentação, concentração, formulação, envase e depois você tem o produto. Sim. Está certo? Esse tipo de produto, normalmente, eles têm dois anos, um ano e meio de vida de prateleira. Ou seja, o agricultor pode comprar, guardar e ficar lá. Os produtos on-farm, eles são diferentes. Eles não têm as etapas finais, que são as etapas de concentração, formulação, envase com vida de prateleira. Eles param na fermentação. Sim. Então, eles são produtos que não têm uma vida de prateleira longa. O agricultor não deve estocar esse tipo de produto mais de uma semana. Então, isso causa uma limitação para o agricultor. Agora, em termos de eficiência, os produtos produzidos on-farm, eles podem ser tão eficientes quanto os produtos comerciais. Com essas limitações que eu acabei de falar. E é importante ter o controle de qualidade. Os produtos comerciais, a gente sabe que tem um controle de qualidade rígido, né? Porque eles estão registrados, são produtos que podem ser fiscalizados a qualquer momento. Já os on-farm, quem é mais a garantia do produtor que está fazendo. Então, ele deve assegurar por ele a qualidade do produto. Não existiria um controle por parte desse produto? Não, não existe nenhum tipo de controle. E essa é uma coisa que nós acreditamos que deveria ter regras, né? Para justamente assegurar que o produto que está sendo aplicado naquelas lavouras é de qualidade. Então, quando a gente conversa com os produtores, o que eles dizem para a gente, porque a gente não faz essa avaliação de custo, nós não trabalhamos com o equipamento, essa coisa toda. Mas o que eles dizem é que se reduz muito o custo do produto que eles estão usando. Tá certo. Rosa, então daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, ok? Vamos para o rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Rosi Munerá, sobre produção de bactérias importantes para o controle biológico de pragas. Rosi, é cada vez mais crescente o interesse do agricultor em estar produzindo bactérias? Sim. Ano passado, quando nós abrimos o primeiro curso, e nós abrimos só 20 vagas, porque não temos condição de colocar no laboratório mais pessoas do que isso, nós tivemos uma demanda de mais de 80 pessoas. Então, nós não tivemos condição de ofertar mais cursos, né? Tentamos fazer com que esses 20 que vieram fossem multiplicadores para os outros. E esse ano a gente abriu um outro curso, tivemos uma demanda maior ainda, e tanto que abrimos dois cursos, um agora em outubro e o outro vamos fazer agora em novembro. E a demanda está muito grande. Pessoas que não puderam participar dos cursos nos pediram para fazer capacitações de 3, 4 dentro do laboratório. E nós estamos tentando, na medida do possível, auxiliar esses produtores e mostrar para eles a forma correta de produzir. Então, muitos, inclusive, quando eles veem o que a gente sugere como estrutura mínima, quais são os cuidados que tem que ter e principalmente quais são os riscos aos quais eles estão expostos, eles decidem que não vão mais fazer produção on-farm e compram produto comercial. Então, na verdade, eu acho que existe mercado para todo mundo. Existe mercado para as empresas comerciais, existe também um mercado grande, um consumo grande para aqueles que estão fazendo on-farm, e o ideal é que se faça a coisa da forma correta. Então, voltando a falar um pouco do curso, no ano passado nós tivemos, como público, mais alguns agricultores que estavam eles mesmos fazendo seus trabalhos, e esse ano vieram mais pessoas técnicas especializadas fazer o curso, com uma formação, inclusive, em microbiologia, que serão as pessoas indicadas para serem os responsáveis técnicos das fazendas, dessa produção. E, assim, depois que a gente faz o curso, essas pessoas ficam tendo conexão conosco e a gente tenta ajudar na medida que a gente pode. Além disso, eles vêm ser capacitados dentro do controle de qualidade que nós propusemos. Então, a cada lote que é produzido, a gente recomenda que sejam feitos testes de eficácia, testes de contaminantes, contagem de bactérias, para que eles possam, daí, saber se o produto está bom e qual a dose utilizar no campo. Então, é preciso que a pessoa tenha, realmente, um conhecimento mais apurado para fazer esse tipo de trabalho de qualidade, de controle, ou não? É, o ideal é que o responsável técnico seja uma pessoa que esteja capacitada a fazer esses trabalhos, com microbiologia, com entomologia, né? Esse é o ideal. E a realização desses cursos pela Embrapa partiu da própria Embrapa, ou foi uma demanda dos produtores? Foi uma demanda. Então, inclusive, a demanda é muito alta. E nós, como Embrapa, nós sabemos que a produção não estava sendo feita da forma correta, é nossa função mostrar como que deve fazer da forma correta. Sim. Então, os cursos são para orientar, né, nesse sentido, quais são os riscos, quais são os cuidados que devem ser, né, devem ser tomados, e como é que o produto deve ficar no final. Então, nesse sentido que nós estamos dando essa capacitação. Então, o nosso curso, ele dura uma semana, ele tem aulas teóricas e práticas, então a gente mostra como é que a bactéria é cultivada no reator, o que que acontece, e o que que acontece quando a bactéria é cultivada dentro de um balde ou de uma caixa d'água. E aí, nós fazemos todas as análises, fazemos o controle de qualidade, e no final os alunos têm a oportunidade de ver o que que acontece com um e com o outro. Então, tem a parte prática, a teórica e a prática. Exatamente. E esse tipo de produção on-farm, ela já acontece há muitos anos ou é algo recente? Ela está acontecendo de uns três anos para cá, e foi muito intensificada no ano passado, e esse ano está crescendo muito. Para você ter uma ideia, tem agricultores do Amapá, Rio Grande do Sul fazendo isso, e para várias culturas diferentes. Então, tem alguns fazendo para grandes culturas, outros fazendo para hortaliças, em cultivos menores, tem vários agricultores fazendo. E esse tipo de produção é comum em outros países? Também, tem alguns países que fazem isso também. Rosê, isso a gente pode dizer que representa uma mudança de paradigma na agricultura brasileira? Olha, na verdade, a agricultura brasileira está mudando muito nesses últimos anos. Existe hoje o Grupo de Agricultura Sustentável, que é formado por alguns agricultores, pesquisadores, consultores, várias pessoas. Esse grupo, ele hoje conta com mais ou menos, sei lá, umas 50 pessoas que estão na coordenação do grupo. E esse grupo realmente está interessado em mudar o cenário da agricultura brasileira. Então, estão sendo usadas várias coisas que não eram usadas, então, controle biológico, homeopatia, pó de rocha, várias ferramentas para fazer uma agricultura mais limpa, mais sustentável, menos poluente. Nesse ano, em agosto, teve um evento que foi o Fórum de Agricultura Sustentável, onde esses temas foram abordados, que foi em Goiânia. E nós tivemos a participação de 550 pessoas. E foi um evento realmente impressionante, porque as pessoas que estavam ali, estavam querendo aprender. É um evento que não termina quando termina o horário, que não começa quando começa o horário. Então, ele fica, é como se fosse uma imersão. É um grupo extremamente dinâmico e que realmente está levando ao conhecimento, está divulgando e aprendendo coisas para divulgar sobre uma agricultura mais natural. E com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter alimentos mais saudáveis, a gente vai ter um meio ambiente mais equilibrado. Então, assim, eu considero que nos últimos anos a agricultura está mudando muito. E o controle biológico, seja um farm, seja comercial, ele veio para ficar. As pessoas estão utilizando, estão gostando. E as fazendas que estão substituindo o químico pelo biológico ou integrando o biológico no manejo integrado de pragas, estão conseguindo reduzir em até 60% a utilização de químicos. E uma coisa interessante também, um dado que chegou para nós, é que antes se achava que o controle biológico ia ser feito em áreas pequenas. Mas a gente está vendo que grandes agricultores estão fazendo isso também, em grandes áreas. Então, está abrindo uma possibilidade muito diferente da agricultura. Muito mais racional, muito mais ecológica e muito mais sustentável. E você acha que esse interesse também pelos produtores em estar fazendo uma agricultura mais sustentável tem a ver também com a exigência do consumidor hoje que exige alimentos mais saudáveis, querem alimentos mais saudáveis? Com certeza. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que elas estão comendo. Existe um apelo enorme, inclusive em outros países, na França, por exemplo, houve uma... As pessoas estão usando mais roupa de linho. O linho está se tornando um tecido mais barato. Pelo apelo dos consumidores, porque o linho é uma fibra produzida com menos produto químico. Então é muito interessante. E isso a gente vai acabar tendo aqui no Brasil também. Os consumidores mais preocupados naquilo que eles estão vestindo, naquilo que eles estão comendo. E com isso tem todo o apelo para essa nova agricultura. Então essa será a tendência daqui para frente. A gente acredita que sim e espera que sim. E qual é o papel da Embrapa nessa questão do incentivo de políticas públicas e até para o próprio produtor em estar fazendo uma agricultura mais sustentável? Bom, tudo que estiver na lei, nós vamos apoiar. Está certo? Então, hoje é previsto na legislação que o agricultor pode fazer o seu próprio insumo. Então nós vamos dar apoio ao agricultor para mostrar a ele o caminho de fazer a coisa corretamente. E a gente conversa internamente que essas coisas têm que ser mais controladas, que tem que ter regra para fazer essa coisa. Mas nós não somos um órgão fiscalizador, nada disso. A gente orienta. Então dentro do nosso papel de orientar e apoiar o produtor, nós estamos trabalhando nessa linha. Rosi, esse tipo de produção de bactérias, on-farm, serve apenas para o controle de pragas, lagartas, que atacam essas lavouras? Bom, o agricultor hoje está produzindo várias coisas, vários micro-organismos. Então ele está produzindo bactérias para controle de pragas, tipo bacilos thuringiensis. Está produzindo também alguns que são promotores de crescimento, outras para controle de nematóides. Tem alguns produzindo fungos também, fungos e bactérias para controle de doenças fúngicas. Então tem uma série de produtos que estão sendo produzidos. Então a mesma estrutura que ele está utilizando para produzir um, ele está utilizando para produzir os outros também. E a Embrapa, ela pode capacitar esse produtor para a produção de qualquer tipo de bactéria nesse ponto aí? É, na verdade pode, nós estamos orientando para que isso seja feito da melhor forma possível, como eu já comentei com você. E outros cursos podem ser dados também para o agricultor para fazer esse tipo de coisa. Está certo, Rosi. Então muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. E até a próxima. Muito obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina. E o Conexão Ciência termina aqui.